No início nada existia, o universo consistia em um grande oceano caótico, e deste caos primordial emerge Ben Ben, que era um enorme monte piramidal. Juntamente com Ben Ben surge também uma flor de lótus, e esta ao desabrochar trouxe ao mundo o deus Ra, e com ele veio a luz. Ra sozinho gerou a primeira geração de deuses, nasceram Shu, o deus do ar, e Tefnut, a deusa da chuva. O universo estava tomado por uma imensa massa de águas primordiais. Shu e Tefnut mergulharam nas águas para explorar sua imensidão. Ra ficou aflito ao perceber que seus filhos não retornavam, e temendo nunca mais vê-los, enviou seu melhor mensageiro para encontrá-los. Shu e Tefnut retornaram a salvo, e a alegria de Ra foi tanta, que as lágrimas que escorreram de seus olhos deram origem aos seres humanos. Após retornarem, seus filhos por sua vez geraram Geb, o deus da terra, e Nut, a deusa do céu, e assim foram criados o céu e a terra. O grande deus Ra governava o universo de forma soberana, e a ele foi atribuído o título de primeiro faraó. O deus presenteou o Egito com vários animais sagrados, como o boi, o leão e o crocodilo. Mas sua maior dádiva foi a criação do rio Nilo, e ao redor de suas margens, o homem ergueria uma civilização em glória aos deuses. Mas Ra tem um presságio que seus netos gerariam uma nova geração de deuses, que colocariam um fim ao seu reinado. E assim, o grande deus proíbe que o céu e a terra tenham sua descendência. Mas Nut e Geb desobedecem Ra e dão origem a uma poderosa descendência. Entre os novos deuses estão Isis, Neft, Set e Osíris. Juntos eles destronam Ra e agora Osíris passa a reinar sobre o mundo. Mas o trono do novo deus supremo não está seguro, pois seu irmão Set está ávido para tomar o poder para si. E assim tem início a saga dos deuses do Egito.